Com a presença de Juliette e 21 anos após a sua primeira estreia, o musical Casas de Cazuza, a ópera rock, voltou aos palcos do Vivo Rio, na noite deste sábado 20 de novembro. Para prestigiar este retorno triunfal aos palcos, muitos famosos marcaram presença e demonstraram estar muito felizes em assistir ao espetáculo que homenageia um dos maiores artistas da história do Brasil. Estiveram presentes para conferir a peça, além de Juliette, Cauã Reimond, Mariana Goldfarb, Jonathan Azevedo, Marcelo Cerrado e a mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, que convidou Juliette a sentar à sua mesa. A Pitica conheceu a mãe do poeta, Cazuza. Ela ficou muito contente com este encontro. A Pitica conheceu a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta. A Pitica conheceu a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta. A Pitica conheceu a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta. A Pitica conheceu a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta, a mãe do poeta.